Entre as obras expostas no Departamento de Cultura de Pato Branco estão esculturas, esta feita em nó de pinho do artista Lucas Monteiro dos Santos, e esta outra mista, chamada de Araupato, da artista Rosane Biesdorf. Telas também estão sendo expostas e obras que utilizam a técnica de risografia. Todos os trabalhos foram realizados por artistas que receberam o incentivo da Lei Aldir Blanc. Nós tivemos aqui escultura, macramê, óleo sobre tela. Essas obras, inclusive, ficam para o departamento e elas vão rodar para outros setores, escola, prefeitura, enfim. Ela está nesse momento aqui exposta no departamento, mas ela vai rodar essa exposição. Em contrapartida, tivemos os cursos também, que foram os espaços que foram contemplados com a Lei Aldir Blanc e agora eles vão fazer essa troca em cursos. Esta semana, o Departamento de Cultura também deu início à oferta de cursos gratuitos de música e oficinas de artesanato. Todas as vagas foram preenchidas. O curso que ainda tem vagas disponíveis é o de balé nível preparatório. É de 9 a 12 anos e para fazer a inscrição já para o balé, você tem que vir até o Departamento de Cultura para garantir a sua vaga, que também é limitada, e trazer os documentos pessoais dos pais, o responsável da criança e a carteira de vacinação.